Saiu o Deverson, vem o Vargas e vem Dudu! E vem o grande ídolo Dudu! 11 jogos no ano apenas. E claro, é um processo mais lento. A lesão foi gravíssima. Sai Fabinho. Sai Fabinho, 35. O número da camisa dele para a entrada de Dudu, número 7. E claro que cresce a expectativa do palmeirense. Vem o grande ídolo, vem Dudu. Nesse pote o argentino, o Palmeiras insiste lá do lado direito. Aí o Dudu, tá perigosamente dentro da área. Caiu, marcado o pênalti! Convicção, o lance com o Rubens você vai rever. O Dudu deu ali uma balançada. O Rubens tava sentado no chão, né? O Dudu ia escapando. Eu acho que o árbitro observou um pisão no pé. Por essa imagem não dá nem pra gente perceber. Tava a se adiantar. Olha lá, ó. Aí, ó. Nesse momento, o pé esquerdo do Rubens. Mas, repare, porque o Rubens tenta o primeiro bote. O Dudu vai escapando. Ó, aí vai sobrar o pé esquerdo do Rubens. Por essa imagem escondido. Imagino que tenha sido esse contato que o árbitro observou pra marcar o segundo pênalti para o Palmeiras no jogo. Me parece que ele ia marcar a falta. Observou a vantagem. Toque de primeira do Dudu. Tudo ou nada. O time se adianta no campo. O Palmeiras tenta matar o jogo no contra-ataque. Vem passeando com a bola, Dudu. Já já, então, as mudanças citadas pelo Vinícius Bueno, nosso repórter. Giay, lá do lado direito. O relógio vai bater nos 45 já já. Dudu, cruzamento. O Palmeiras está no ataque. Dudu dentro da área. Vem pro segundo. Cobrança de escanteio. Ela sobrou. Dudu ameaçou o chute. Ele bate forte. Everson! Ó, ameaça. Limpa. Abre espaço. Perde um pouco do ângulo. Que nada! A queda da bola. Vem o recuo lá do campo de ataque do Dudu. Cruzada pra dentro da área. Se defende o Palmeiras com o Gustavo Gomes. Dudu ergueu a cabeça. Ele bota pra corrida do Rony. Rony contra dois. Corre também por ali o batalha. Perder pela linha lateral. Palmeiras quer mais aqui o relógio. O Andy. Você viu o Gandula dizendo ali. Acabou já. Acabou. Acabou já. Relojão no punho. Campeonato Brasileiro neste momento tem um novo líder.